Então tá tomando seu tempo, ó, minha música, eu tenho que chegar em casa, estudar as músicas com instrumento, eu tinha que ensaiar, chegava no sábado eu tinha que tocar, saía dos bailes, já tava uma condução me esperando pra me caçar ou pescar, tudo isso aí, caçava e pescava e fora as outras coisinhas que a gente fazia dentro de casa, então quer dizer que eu não tinha tempo de nada, 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 a minha vida foi sempre apertada, e a gente dava valor na gente, o que acontecia com a gente, tudo direito aí, puxa lá vida aí, olha, a gente não tem forma de nada, nada, nada.